Essa semana um vídeo mostrou a forma como alguns policiais abordaram os suspeitos no bairro Monte Verde. A ação teve muita repercussão nas redes sociais, já que dá a entender que um policial pede para os dois suspeitos rolarem no barranco. O major e subcomandante do batalhão disse que está apurando o caso. Desde quando a Polícia Militar tomou conhecimento da divulgação desse vídeo, ainda no sábado, nós iniciamos um levantamento para verificar se aquele fato se tratava de um local em postos de caudas e de militares da unidade. Uma vez confirmado isso, confirmamos isso ainda ontem, nós já instauramos um procedimento, um inquérito policial militar para apurar a conduta desses policiais militares. Sendo que na data de hoje, por volta do meio-dia, nós tivemos aqui o comparecimento de um pai, de um dessas pessoas que estariam rolando no barranco, tomamos já o termo de depoimento deles e já está incluso a essa portaria desse inquérito policial militar que irá apurar todas as circunstâncias desses fatos. Na semana passada, dois rapazes foram detidos por um soldado e um cabo na Zona Sul. Os suspeitos alegaram que foram agredidos sem necessidade pelos policiais militares. Os pais reclamaram da abordagem. Foi muito agrido, machucado, as cordas estão em carne viva. O outro rapaz levou uma faconzada na cabeça. Da forma que ele fez aqui e lá, não está certo. Se ele prender o meu filho, ele não tinha que bater no meu filho de torturar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor comandante da polícia militar de Pós-Caldas, se é isso que ele ensina para os policiais dele, fazer tortura. Eles foram agredidos, muito agredidos, machucaram eles bastante, perguntando onde estava a droga. Ameaçando meu filho de morte, falando que se ele não desse a droga, ele ia morrer. Porque o policial questionou que ele era traficante, meu filho falou que não era. E eu tenho ciência que meu filho não é traficante, ele é usuário de maconha 10 dos 13 anos de idade. Cheguei na delegacia, meu filho estava algemado, com a cabeça sangrando. Segundo o major, este caso também está sendo apurado. Instauramos um procedimento administrativo para apurar a conduta desses policiais. Nesse caso específico, houve uma ocorrência, houve um registro, a princípio, de tráfico de drogas. E a polícia militar, então, está apurando a conduta desses policiais. Em razão de crime ou qualquer tipo de outra abordagem, a ação nossa deve ser legal e de acordo com os preceitos dos direitos humanos. Então, estaremos apurando esse fato também e brevemente estaremos dando resposta a essas pessoas que fizeram essas denúncias. De qualquer forma, o major lembrou que, tradicionalmente, a polícia militar em Poços realiza as abordagens com muita cautela. A maioria das nossas abordagens, é importante frisar que as abordagens são importantes, porque é através delas que nós conseguimos fazer a prevenção criminal. Então, muitos crimes não são cometidos em razão das abordagens policiais. Então, ela é legítima, desde que confundada a suspeita, e ela deve seguir um padrão. Então, à medida que quem for abordado for acatando as ordens do policial, ele vai diminuindo o fator, o nível de força que ele vai utilizando. E, é claro que ele dispõe ali de algemas, de tonfo, até da arma, se for necessário, mas é isso em caso extremo. O principal é a verbalização, para que o abordado faça aquilo que o policial militar está pedindo. Após a abordagem explicada, por que foi abordado, devolvido, no caso, os documentos, os pertences dessas pessoas, e as fundas ocorrem normalmente, continuam normalmente.